Eu fui deitar à tarde, hoje eu só tive aula pela manhã, aí à tarde tive aula online, essas duas aulas que tem online. Aí nesse intermédio, na hora que eu cheguei, em volta de meio-dia, onze e pouca, eu encostei ali na cama, a carita saiu, foi resolver umas coisinhas ali na frente, aí eu entrei num trânsito, foi bem rápido, saí do corpo, saí que eu nem vi. Eu fui para um lugar, que até agora eu não sei que lugar é esse, era um lugar, por isso que esse tema de hoje está assim, era um lugar enorme, aberto, mundo aberto, absolutamente livre, eu estava para fazer qualquer coisa, tinha uma parte que tinha tipo, eu vou botar uma imagem aqui, umas coisas de terra assim, que parecia uma estrada que terminava num abismo, exatamente isso aqui que vocês estão vendo. e eu estava no outro ponto deste, olhando, e embaixo era água, muita água profunda, como se fosse o fundo, não era água qualquer, era o meio do oceano. Era como se, eu não sei como tem umas plataformas que flutuavam no meio do oceano. Eu estava naquele lugar, e uma energia não estava ali por acaso, e aí eu vi debaixo da água, deixa eu voltar para mim aqui, subiu uma plataforma de pedra, como se fosse uma cidade imensa, era tão grande, tão grande, que pedras gigantes ficavam pequenininhas. Aí, na ponta do lugar onde eu estava, comecei a subir uma parte da ponta dessa cidade, que tinha tipo uma estátua, que até agora eu não sei dizer que estátua era aquela. Eu lúcido vendo aquilo, lúcido assim, eu, caraca, eu falava assim, tem que falar isso para a cara, tem que falar para a cara, até quando eu botava o corpo, eu pensava assim o tempo todo. E aí eu estava num lugar muito alto, e quando isso começou a subir, eu comecei a perceber a distância que eu estava, que na hora só tinha água e aquele lugar, eu não conseguia ver distância. Só que era tão alto e a coisa era tão grande que eu conseguia ver com detalhes com a visão astral. Aí na ponta tinha um tipo de um ser, que eu não sei se era um leão com asas ou se era um outro bicho com asas. Era uma estátua. Era uma estátua que estava meio negra, porque estava muito tempo debaixo da água. Eu não sei que cidade aquela que levantou debaixo da água. Levantou e veio para frente, para cima. E tinham seres que moravam nesse lugar. E eles controlavam o... Parece louco, mas é exatamente a luz do que eu vi. Eu cheguei... Aí eu subi mais no local, fui para um lugar para ver com medo, que estava muito alto, né? E eu pensei, ah, velho, eu estou fora do corpo, eu vou sair voando aí, velho. Eu vou voar por cima disso aí. Eu falei, mas você vai perder a experiência, vai perder a chance de ficar olhando mais. Eu falei, vou, não vou, vou, não vou. Aí, nisso, eu voltei, fui puxado para o corpo, mas não despertei. Aí tinham dois sereszinhos, duas crianças. Eu estava na cama, tudo igual ao quarto. E tinham duas crianças, um bebê e uma menininha, fazendo cosquinha assim em mim. Aí eu, pô, para que eu quero voltar para o... Agunhado assim, fazendo cosquinha para eu voltar para o corpo mesmo. Até que eu abri os olhos assim, e tudo igual no quarto, só sumiram as crianças assim. Aí eu fiquei, caraca, velho. E a sensação de estar no lugar desse, lúcido. Às vezes eu falo de umbral, às vezes eu falo de seres ruins, muitas vezes de assédios, mas vale cada esforço da saída extracorpórea. E aí eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, uma das coisas que eu anotei que eu mais achei nessa sensação quando eu voltei para cá, para o corpo, foi o seguinte, que eu tenho certeza que tem seres espirituais, inclusive nossos familiares, que vêm aqui nos visitar e olham a gente dentro de um quartinho fechado, um corpo envelhecido que não pode voar, preso dentro de locais com outras pessoas difíceis, presos na dimensão ao dinheiro, a pegados a coisas daqui da terra, que eles falam, velho, seria muito parecido a sensação que eu tive na hora de voltar, de voltar para o corpo e conseguir, de você agora, depois de ter todas as liberdades que você tem de ir para o trabalho, de sair, de voltar, de viajar, ir num local desse qualquer e uma pessoa que vivesse dentro de um quartinho e achasse aquilo o máximo. o que faz isso com ele? O bichinho. Cacau avançando o bichinho aqui. Voltando aqui. Tinha que dar uma bronca em Cacau aqui. Cacau está brava, Cacau está na brabeza, tanto que eu tenho que deixar ela na coleira aqui. Enfim, pois é. Mamãe. E a gente, quando vai num lugar desse que tem uma pessoa presa dentro de um quarto, com luz apagada, e não sai dali, e você percebe que o mundo é tão grande, a pessoa está ali dentro só, travada. Às vezes você consegue ver que você só sai da sua cidade, da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa, do trabalho para casa, e que a gente está preso, que a gente não conhece o mundo, que a gente não conhece o outro. É uma sensação muito próxima do que os Espíritos sentem quando vêem a gente. Eles entendem a encarnação, eles entendem que aqui é um lugar importante, mas é altamente limitado, necessário, mas limitado. Porque essa é a sensação que eu tenho quando eu voltei para o corpo. De que eu estava aqui, está tudo bem, eu volto para o corpo, está tudo certo, tenho que voltar, mas isso aqui é muito pequeno. Aí você se apega ao dinheiro que você junta na sua conta quando tem, ao trabalho que você conseguiu com tanto esforço quando tem, a beleza do corpo físico, não sei o que, quando tem, as vaidades intelectuais, as necessidades de crescimento, quando tem também, quando acha que tem, inclusive tem, mas não tem, porque se tem faz mau uso, se acha na soberba superior aos outros por causa de uma bobagem, de um detalhe da vida que teve a oportunidade de acessar a instrução nessa encarnação, quer dizer, treinar o corpo físico através da condição financeira, e você fica percebendo que nós estamos presos, e é disso o assunto de hoje. Os lugares onde, incrivelmente, existem no astral, nós andamos por eles, e percebe que, apesar de, que eu repito, de muitas vezes andar no bravo, ver espíritos pesados, espíritos chorando, espíritos bravos, nervosos, assediados, sucubus, incusos e tal, aquilo é uma parcela até grande na nossa experiência, digamos que seja até maior, bem maior, mas essas pequenas saídas que você tem em lugares como esse, eu tenho certeza que valem a pena, e mais, de que os escritores, o Tolkien, que fez a série do Senhor dos Anéis, essa galera, todos eles que fazem esses lugares, essas imagens, essas coisas, eles trazem de outros lugares, e eu tenho certeza também que os jogos que nós gostamos, o senso de realidade, a vez que a gente entra no RPG, e vive aquele mundo tal, pode voar e tal, fazer algumas liberdades, umas coisas que aqui você não pode, que você sente que é dali, que aquilo é real, ou pelo menos é alguma ideia de realidade, tentando ser que obviamente que nunca vai conseguir trazer para cá, por exemplo, cenas como o filme é Vatab, você tem razão, com plataformas flutuantes, lugar aqui, então, aquelas coisas, por isso que nós nos identificamos santo, por isso que a gente sai um pouquinho daqui, algumas coisas dão liberdade à nossa mente, a música faz isso, a música parece que você sai daqui, vai para algum lugar, e esses games fazem todo sentido que a gente se sinta uma conexão muito forte com esses lugares, os filmes, as histórias, às vezes uma leitura, o detalhamento, parece que o cara viu a coisa, e de fato, no mínimo, viu dentro da sua plasmagem mental, ele esteve no lugar mesmo e consegue trazer coisas que você não só acha incrível, mas que você se identifica. e até a próxima. E aí